Alô, alô? Como está funcionando? Alô? Boa noite. Tem que mais um pouquinho. Foi? Acho que agora foi. Estão escutando aí? Está bom nessa altura? Então, vamos lá, pessoal. Terceira aula do curso. Minha curso sobre Marx. Hoje é aula do CER. É um dos marxistas mais polêmicos que tem. Tem um... Opa! Dois óculos, olha só. Olha só, pessoal. Alco CER. Ele é um dos marxistas mais polêmicos que tem. Tem uma nota biográfica sobre Alco CER. Alco CER ficou muito tempo na Berlinda. Porque tem um evento, assim, catastrófico. Né? A questão do feminicídio. Ele matou a esposa num surdo. Não estou defendendo. Matou uma esposa num surdo durante a noite. E... Foi primeiro preso, depois alegou insanidade nos seus detalhes do processo. E aí ficou meio que na margem. Como a gente não vai estudar a biografia de Alco CER. Vamos estudar o que ele falou, né? Mas tem essa nota bastante dura. Ele ficou muito tempo na Berlinda. E o Alco CER é, efetivamente, os marxistas mais heterodoxos que eu conheço. Mas, para começo de conversa, um marxista estruturalista. Bem, se alguém for fazer uma prova e for marxista aqui no Brasil, for numa faculdade de filosofia que for estruturalista, se a banca for toda estruturalista ou fenomenologista, se você passar, me diz qual é que eu vou lá fazer a prova também na banca, tá? Dar o endereço dessa banca tão democrática assim que eu quero fazer essa prova também. Então, o Alco CER, tem psicanalistas aqui, psicanalistas, o Alco CER, ele foi parceiro do Lacan. E ele viveu toda aquela confusão, toda aquela toda aquela sacanagem desse que era o que estava muito alto. Está muito alto, é isso? Está alto. já vai terminar ele também, está terminando lá. Tá? Já já termina. O Alco CER, ele tem algumas coisas assim bem interessantes. Primeiro que ele viveu um momento muito pródigo, muito único, né? Vocês já ouviram falar do mal do século, né? Você tem, por exemplo, um saco com que fala do nojo, a náusea e você tem o camu com a peste. E esse sentimento do pós-guerra, você tem um momento de crise da razão. O Alco CER está vivendo esse momento de crise da razão, que é um momento muito duro. Por quê? Você tem a história da filosofia e você tem momentos na história da filosofia. O primeiro momento é o momento racional, né? porque eu já vi algumas disputas, a gente tem que ter muito cuidado de não confundir a luta identitária com transformar a epistemologia numa coisa que, ah, então, isso aqui é negro é bom, isso aqui é de mulher é bom, isso aqui é da classe operária é bom, porque é uma forma de obrerismo. Então, quando se fala que a filosofia é criada na Grécia e não nasce, que nasce algo, o nascimento é algo espontâneo, você está dizendo que pela primeira vez na história você tem uma sociedade em que há condições de separar o pensamento mágico da razão. Antes da Grécia, toda a filosofia que tem é teológica. Ah, mas a filosofia de Platão não tem teologia? Tem, mas ela não é teológica. Ela não quer explicar a filosofia através de Deus. Ela quer explicar Deus através da filosofia. Por exemplo, o que eu falei na aula passada sobre por que que o diabo é uma grande aporia no cristianismo, muita gente não sabe. O literalismo, a gente está vivendo um ataque no Brasil. Olha, eu estou falando para o Mateu. Às vezes eu dou essas aulas e eu vou dizer para contar uma história sem revelar. Vou contar a história sem revelar o herói da história ou a heroína da história. Eu dava aula para o ensino médio. Eu fui dar uma aula sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Embora eu seja ateu, eu tenho que ler sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eu sou filósofo. Aí, no final, a diretora que era evangélica me chamou na coordenação dizendo que eu não podia pregar na sala de aula. Eu falei, eu estava explicando exegese que as pessoas nem sabem o que é exegese, exegese da criação do cristianismo. Aquela purê que eu falei do diabo. Se o mal não tem substância, o diabo não tem função. A única função do diabo é botar gente na igreja. Então, a filosofia nasce com uma tentativa de explicar racionalmente tudo. vamos explicar o mundo de maneira racional. Se eu tenho explicação racional, não vale até Deus ter que ser explicado da maneira racional. Se pegar Descartes, Descartes ele não é um ponto fora da curva. Ele é o desenvolvimento natural. Descartes já está em Santo Agostinho. Deus tem que ser suplema bondade, suplema virtude, suplema o bem, suplema o perdão. Então, se o homem é um ser racional, se a razão existe, eu posso pensar num bem maior. Tanto que a prova da existência de Deus é a prova da existência de Deus. Se sabe por que Descartes foi tão perseguido pela igreja católica ou não sabe. O cogito é um som é um momento muito importante na filosofia que é um momento em que se justifica a separação entre a igreja e o Estado. Penso, logo existe. isso não é como as pessoas pensam no primeiro momento uma questão de fé. O Descartes é um católico honesto que vive um momento de dúvida e está criando uma base racional e científica para provar que Deus existe. Na verdade, o cogito Pergussum pensou logo existe. Duvido logo existe. É uma rememoração lá do início do cristianismo. O que ele quer dizer? Nós não fazemos ciência sem dúvida. Nós não fazemos ciência sem ceticismo. Se a gente não duvida a ciência morre. A ciência cristaliza. Então o cogito Pergussum é o seguinte O ceticista de verdade não O cético Aquele cético que diz que não há razão que não é possível a verdade É a gente pensar o seguinte Qual é Como você contradica o cético Não é possível a verdade Se não é possível a verdade dizer que não é possível a verdade não é uma verdade Se não é uma verdade não é possível dizer que não é possível uma verdade Essa é a melhor resposta do Sérgio. Bem, a verdade não existe. Bem, se a verdade não existe, a verdade que a verdade não existe não é a verdade. Logo, é uma mentira. Logo, a verdade existe. O Descartes não queria chegar a esse ponto. Ele queria provar a existência de Deus. O cara está indo lá em Descartes. Vou chegar lá. Mas, por que ele foi... Por que um cara que vai provar a existência de Deus é perseguido pela igreja? A gente tem que entender. Quer dizer, qual certeza nós temos? Penso, logo, existo. É possível duvidar do meu pensamento? Eu posso pensar que todos vocês são projeções do meu cérebro. Eu posso pensar que ninguém é interessado e existe. Eu posso pensar que o mundo é só meu pensamento. Eu tenho como provar que vocês existem? Posso dizer que vocês são só fruto da minha imaginação. Mas eu não posso dizer que a minha imaginação não existe. Penso, logo, existo. Mas pensar não é racional? A razão existe? Primeira afirmação. Penso. O pensamento existe. Segunda afirmação. A razão existe. Bem, o pensamento existe, a razão existe. Eu existo e a razão existe. Se a razão existe, é possível pensar... Não estou dizendo que ela exista. É possível pensar numa razão perfeita? Sim ou não? É possível pensar num círculo perfeito? Sim. Sim. Se esta razão perfeita existe, ela não pode ser a razão do fiário. Se esta razão perfeita existe, ela só pode ser Deus. Se a razão existe, se a razão perfeita pode existir, Deus pode existir. Qual o grande problema disso? Pô, nossa, então o cara está defendendo que Deus existe. Tá, o círculo perfeito existe? Existe. Só no pensamento. Então, Deus só existe no pensamento. A prova da existência de Deus é a prova da inexistência de Deus. Porque na prática você não prova que Ele existe. Você prova a possibilidade dEle. Então você tem um aumento racional com os gregos, você tem a partir do momento em que tem a queda do Império Romano do Ocidente, um pensamento que vai até a Idade Média cristão e irracional. Quando eu falo irracional, não é no sentido de que não tem uma razão ali. É que entre a fé e a razão, quem é que é mais importante? A fé. Entre a fé e a razão, questão do Agostinho. O diabo se explica? Não. Mas o diabo existe. Dane-se. É uma polia, mas ele existe. Entre a fé e a razão, dane-se e a razão. Então é irracional. A fé está acima da razão. A razão existe para justificar a fé. Quando vem o Renascimento, quando vem o Luminismo, é retomada da razão. Tanto que é a recuperação dos antigos gregos. Primeiro Platão, depois Aristóteles. Isso vai até as grandes guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Marx se diz herdeiro dos iluministas. Marx se diz herdeiro dos materialistas franceses. Você pega Hegel, você pega Marx, até Freud. O primeiro grande racionalista que está na transição disso que a gente está vivendo agora para tal da pós-modernidade é Nietzsche. Nietzsche é o cara que vai questionar os argumentos da razão. Embora a grande questão do Nietzsche é que ele critica os argumentos da razão usando a razão. Tanto a razão aristotélica quanto a razão dialética. Você está questionando a razão, mas usando a lógica tanto a aristotélica quanto a dialética. Então como é que é isso? Você está dizendo que a razão não existe, mas para provar que a razão não existe, você utiliza a razão? E qual é realmente a crítica? Qual é o grande problema? Qual é a crise da razão? O que foi o nazifascismo? Foi a razão organizada para matar. O que é o nazismo? É a industrialização da matança. fábrica de fazer salsicha humana. Se você não dizer que o campo de concentração não é científico, não é racional, não é feito, não é organizado de maneira a matar de forma industrializada, de forma terrorista, de forma torotóntica, de forma fordista, pega como é que é organizado o campo de concentração. Eles testam o gás carbônico não dá certo. Foi evoluindo. Foi evoluindo. É um grande processo. O que é a Bitskrieg? Não é a ciência aplicada à guerra? O que é a Bitskrieg? Então a ciência não resolve. Deus está morto e a ciência não resolve. Você vai para onde? Deus está morto e a ciência não resolve. Então você tem a grande crise da razão. Kafka, Proust, Sark, Camus, tudo é reflexo disso. O mundo em mundo caótico. O Althusser, ele não é um marxista, ortodoxo, no sentido daqueles que se autoproclamam não ortodoxos, mesmo aqueles que a gente pode considerar não ortodoxos. A gente vai falar de Mesaróis. Mesaróis, para mim, é um ponto fora da curva, porque ele é um sobrevivente da revolta da Hungrí em 1956. Ele é um cara que nunca deu o sonho de ser comunista, mesmo exilado, no Ocidente. É alguém que ataca o estalinismo, mas que não abre mão da herança do socialismo do mundo real. Embora discuta os problemas do socialismo do mundo real. O Althusser é um cara que começa a estudar psicanálise com Lacan. Ele começa a discutir o estruturalismo com Lacan e com Levi-Strauss. Era um cara que, primeiro, era muito mal visto no Partido Comunista Francisco. O Politzer, o Politzer, é destacado para rebater internamente as teorias do Althusser. as teorias. Teoria do Conhecimento. Não sei aqui quem já estudou Teoria do Conhecimento de Marx. Quem foi? A minha origem partidária do PCB. Percebão. Entrei no PCB em 89, tinha uma boa formação. Mas é uma formação básica, inclusive com livros de materialismo histórico, de um livro histórico transsoviética, que são aqueles manuais mesmo. Tese, antítese, síntese, verdade absoluta, verdade relativa, negócio bem do manual. E aí vem um cara que começa a discutir o critério de verdade. E o estruturalismo, ele não diz que a verdade é prática. Ele diz que a verdade tem que ter uma estrutura e uma coerência interna. Então tem que olhar as estruturas. não é bem a correlação da teoria com a prática. A teoria pode produzir uma verdade. Isso não é marxismo. Embora ele se autoproclame marxista. Não importa qual você fale dele mesmo. Importa o que ele efetivamente propõe. Então a teoria do conhecimento do alto ser é tão heterodoxa que às vezes é confusa. Por exemplo, quando a gente fala em teoria do conhecimento marxista, a gente sempre fala essa palavra ontologia é pós-marx. Marx nunca que falou ontologia. Ontologia do ser social é um termo inventado pelo Lukács. Mas que hoje os marxistas ortodoxos entre aspas eu seria nesse nesse japazão o marxista ortodoxo que defende a teoria do conhecimento marxista defende o mesaróis por exemplo que é um marxista estranilista e batendo no estádio. mas em termos de pensamento de teoria do conhecimento de defesa da dialética de defesa dessa ontologia do ser social baseada no trabalho sem nenhuma primazia de uma antropologia ele seria um marxista entre aspas ortodoxo ortodoxo o alcançar não o alcançar ele quer fazer esse diálogo com o estuproalismo com a fenomenologia com o existencialismo o que é um diálogo sempre muito complicado no marxismo você tem basicamente três figuras de proa fazendo essa 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 discussão né tem algumas figuras menores você tem o Althusser que inclusive assume ao contrário do Kats o Althusser assume um cargo no comitê central do Partido Comunista francês uma pessoa que não defende o marxismo ortodoxo assume um cargo de direção no Partido Comunista francês você tem o Sartre que vê essa relação de amor e ódio com o PC você tem o Melopotti que tem inclusive briga com com o Sartre entra em dissensão que não está no curso tem uma terceira visão a França é um país que naquele momento está virando vivendo uma convulsão de teorias né você tem filosofia estruturalismo existencialismo misturado com fenomenologia um existencialismo de direita um existencialismo de esquerda e o Althusser querendo brincar com todo mundo o Althusser não está afim de fechar com a ortodoxia marxista ortodoxa de manual do Partido Comunista não soviética só que contraditoriamente lembra que eu falei para vocês da questão do salto qualitativo eu peço para vocês lerem é um livro muito importante do Michel Louvi a teoria da revolução do jovem Marx o que é muito importante porque o Louvi ele vai mostrar como Marx não cria o comunismo na cabeça dele Marx vinha andando aí como salvo no caminho de Damasco se ajoelhou no chão e falou oh viu Deus comunista me converti ao comunismo eis minha bíblia não é assim pelo contrário se o Marx não tivesse ido para a França conhecer os comunistas de verdade da França nunca teria sido Marx o criador do tal socialismo científico ele cria uma teoria porque ele está imbricado naquela luta ele está dentro daquele movimento ele é um intelectual um gênio inclusive o Louvi fala dessa questão porque por exemplo uma pessoa pode ser genial mas um menino gênio que vai no lixão ele alguma vez vai ser um grande teórico se um menino gênio viver a metade da vida no lixão depois virar soldado do tráfico e morrer no confronto com a PM do Rio confronto não for assassinado depois pela PM mais letal do mundo ele vai virar um gênio o gênio tem que estar ligado às possibilidades concretas do seu tempo não adianta você ter a potencialidade não há contradição entre o gênio e o marxismo mas se você tem essas condições que são muito peculiares para ser gênio e os fatores sociais não estão maduros não adianta você ter um talento inato para a música e nunca ter a chance de aprender um instrumento então o Louvi chama e eu ia falar isso não o marx é gênio mas se realmente era gênio as coisas que a forma como ele viu o mundo as coisas que ele criou em termos teóricos são fantásticas mas só foram fantásticas porque ele teve a possibilidade de conviver com a filosofia mais avançada da Europa que é uma grande contradição a Alemanha ser tão atrasada política e economicamente ser tão avançada em filosofia o próprio Marx mostra isso fala que os alemães faziam na teoria os franceses faziam na prática ter tido contato com a economia por risco inglesa e ter tido contato com o movimento mais porque assim o movimento cartista inglês foi importante para Marx? foi mas o movimento cartista inglês desde o primeiro momento ele foi um movimento de confabulação ele foi um movimento de acordo ele foi um movimento parlamentar não foi um movimento de ruptura o movimento francês era um movimento de confronto de ruptura revolucionário de luta de enfrentamento de tomar tanto que eles tomam a classe trabalhadora assalta o céu em 1871 a comuna de Paris que Marx antes da da classe trabalhadora assaltar quando ele tomar a comuna ele fala que as condições não estão maduras mas quando ela ouve se toma ele apoia mas não era para não, peraí tomaram então vamos lá vamos juntos olha não era para tomar não gostei estou fora ele vai inclusive a teoria da famosa ditadura do proletariado está muito ligada à experiência da comuna de Paris mas então Marx não é uma pessoa que e aí contraditoriamente o Alcusser ele que é um antistaninista que inclusive por isso ele é destacado para combater o Alcusser dentro do ICF ele numa coisa concorda com o Stalin o Stalin nunca falou que tem um corte epistemológico mas dentro do PCUS a herança hegeliana é vista como uma coisa meio pequena burguesa porque o que que diz por exemplo o manifesto do partido comunista tudo que existe merece perecer tudo que é só e tudo que morou não há o comunismo vai morrer um dia o socialismo vai desaparecer o marxismo vai desaparecer mas aí eu pego o Sartre que não era comunista fala enquanto o capitalismo for vivo o comunismo vai estar vivo porque é a filosofia viva que faz o enfrentamento marxismo ele fala marxismo é o comunismo o marxismo é uma coisa muito interessante quando eu falo que o marx foi anticomunista eu fico com medo de alguém acertar uma pedrada na minha cabeça não foi um comunista estilo Olavo de Carvalho o marxismo não era um doente mental com todo respeito aos doentes mas não era um mentecápico como como o Olavo é sacanagem não era um mentecápico não era um sociopata o que que o marx ele conhece o comunismo do muda-se mesmo mudará o mundo o amor ao próximo o homem a emancipação humana ele conhecia aquele comunismo grosseiro do Ruge que era um comunismo de palavras assim esse negócio não 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 me cai bem não me cai bem quando ele tanto que você pega os manuscritos ele fala o comunismo é um movimento real é a vanguarda da classe trabalhadora francesa ou mundial que está no embate que não quer negociar apenas é migalhas que quer tomar o poder político é esse comunismo que o marx adere não é o comunismo do Ruge não é o comunismo teórico então quando eu falo marxismo e comunismo porque eu não quero fazer também uma antítese o marxismo é a única filosofia viva o marxismo é o comunismo teórico científico então marx e é essa esse tripé economia política inglesa lógico a crítica essa economia política a filosofia alemã dialética o marxismo sem dialética ele morre ele morre é interessante quando eu vou falar de marxismo as pessoas não ouviram falar de abolição do trabalho de educação nos cinco sentidos eu fico assim meio espantado porque o marxismo aí eu sinto de novo o livro do Konder é muito importante a derrota da dialética que chega no Brasil é muito vulgar e o socialismo francês o socialismo prático socialismo quando a gente fala em revolução eu já vi muita gente chegar pra mim e falar que eu sou socialdemocrata reformista e falar eu sou comunista de verdade a gente tem que ir pra lutar armado a gente quem carapata ele e você e mais quem mas os três meninos ali na esquina e o marxismo falando de revolução ele está vivendo uma época revolucionária é porrada em cima de porrada 18, 30, 31 48, 51 71 é o pessoal lutando na rua de arma na mão ele está falando de uma revolução na cabeça dele vamos fazer uma revolução ele está falando de uma revolução concreta que está acontecendo ali não é uma revolução de eu quero fazer uma revolução a revolução não é assim tem um texto do Engels muito interessante sobre o nascimento do partido operário socialdemocrata alemão que ele faz a crítica inclusive da luta armada que ele diz o seguinte olha naquele momento 48, 51, 71 você organizava um grupo nas barricadas com arma na mão e você colocava um exército organizado a perigo porque a vantagem invitar desse exército não era tão grande com relação a algo assim tanto se você pegar Foucault é porque as pessoas não veem marxismo em Foucault que não leram Marx direito o Foucault vai falar por exemplo da questão da saúde da regulamentação da saúde da regulamentação dos corpos e da importância de você ter exércitos permanentes e regulares você tem um Estado Nacional tem que ter um exército o exército cumpre a função da repressão permanente absoluta você tem que ter esse exército melhor organizado que as tropas irregulares se não em qualquer a qualquer momento qualquer briga de barro você derruba o Estado e o Igor Svazio Marlos está dizendo aquela luta cara a cara na barricada na rua hoje com as mudanças que houve na arte militar na fabricação das armas é suicídio está dizendo olha nesse momento não dá para fazer a não ser que a gente queira se matar então a gente não está falando de uma revolução que é da cabeça deles estou falando de uma revolução real porque virou uma moda na esquerda fazer a antídese absoluta entre reforma e revolução isso tem um certo sentido na era de 20 30 40 você tem uma disputa entre socialdemocratas e socialistas pela pela hegemonia do movimento mas hoje vira muito mais um exercício escolástico do que verdadeiro eu vi muita gente falar que é revolucionária se escutar um pipoco de festas meninas sai correndo para debaixo da cama revolução é isso ai hoje acordei meio angustiado vou fazer uma revolução tem gente que parece que é isso você é socialdemocrata eu sou revolucionário é quantos você tem atrás de você você e mais quantos carapátria cadê o seu exército qual tamanho do seu exército então não é isso dialética não é isso não é essa autoafirmação né então Algonzé ele contraditoriamente ele propõe o tal do corte todo mundo quem está aí algum dia botou um pé na universidade e vou falar do tal do corte epistemológico coisa bonita parece uma coisa de cirurgião corte epistemológico gente quando eu ouvia isso eu falei gente eu sou um merda não sei o que é corte epistemológico me sentia um merda me sentia diminuído eu ia pra casa chorando você sabe o que é o corte epistemológico eu falei não será que depois dá pra costurar botar uns pontos né o tal do corte epistemológico é nesse ponto ele concorda ele se irmana com Stalin porque ele basicamente vê o hegelianismo quase como uma coisa infantil que o marxismo tem a sua sua área de estudo que é a luta de classe e que o capital seria uma forma de economicismo né e a partir do capital vendo como funciona a sociedade capitalista poderia se chegar à revolução não quer dizer que o autocert seja um determinista que todo esse namoro que ele faz né esse namoro que ele faz com a fenomenologia com o estruturalismo com o existencialismo com tudo não não leva que ele defenda esse determinismo uma coisa é essa coisa do corte epistemológico outra é dizer que o alto zero é determinista é muito contraditório o pensamento dele é muito contraditório mas é muito importante eu estava até com o livro aqui acabei guardando lá esse livro não é muito fácil de achar hoje nas livrarias já foi muito popular no Brasil agora deu uma sumida mas é fácil de achar em pdf que é o tal dos aparelhos ideológicos de estado vale a pena ler vale a pena ler porque primeiro tem tem a crise da razão tem a crise da razão a razão não basta a britgrig o nazismo é o cientificismo é isso mesmo né isso organizado pra matar a gente fábrica de fazer essa alcista humana então a razão só porque qual o grande problema as pessoas falam que são progressistas mas o que é o progresso a gente repete as coisas e nunca nem pensou que o progresso também é uma ideologia é uma estrutura é um pensamento iluminista é um pensamento que diz o seguinte a razão a ciência o conhecimento levarão a humanidade pra era da luz pra era da luz que é progressista Conte Conte não queria matar de forma a classe operária mas a classe operária tinha que ser classe operária eternamente ele queria evitar a luta das classes a gente fala que é progressista mas a gente repete uma coisa nunca provou a pensar e essa ideia de que a razão vai levar a libertação da humanidade depois da segunda guerra mundial ela morre morre a ciência não vai libertar a gente a ciência tem dono no capitalismo a ciência tem dono as pesquisas científicas tem patentes a ciência na guerra serve aos senhores os médicos brasileiros que lutaram contra os mais médicos estão fazendo o que? monopólio da ciência então essa fé na ciência não estou definindo o discurantismo não estou explicando o que? essa crise da razão essa fé na ciência acaba por isso que tem a história de que o discurso é poder por isso que tem a história que a verdade é um discurso por isso que tem a história que a verdade tem uma estrutura interna que depende da produção de um discurso que não é o pensamento marxista dizer não está certo que está errado eu não me ferio me ferio ainda a ideia marxista de que o mais que haja um discurso a razão é prática que também é diferente do digitalismo do pragmatismo a gente confunde isso não é de um resultado prático a razão é prática mas o alto certo está no meio disso aí e ele defende uma razão que não é marxista ele defende uma razão estruturalista ele é um estruturalista dentro do marxismo e colocando elementos marxismo para o estruturalismo que não é o objetivo dessa aula de hoje não é a gente tem que fazer um seminário com quem inclusive conhece muito Lacan porque Lacan é o grande herói do alto certo eles batem uma bola junto ali vão jogar bolinha todo dia junto o alto certo admira muito Lacan e ele bate inclusive posições racionais do marxismo a partir do Lacan mas não é o objetivo dessa aula o objetivo da aula é discutir a ideia desse tal de aparelhos ideológicos do Estado eu acho que é do marxismo preguiçoso citar outra coisa a Hannah Arendt lembra que eu falei da crise da razão totalitarismo as pessoas falam totalitarismo é uma criação da CIA para deturpar a imagem da União Soviética dizer que ali existia totalitarismo não leia o Hannah Arendt pô eu estou lendo o Hannah Arendt muito mal porque eu não consigo imaginar alguém uma gente na CIA indo lá com uma pacote de dinheiro falando para ela faz esse livro aí obviamente que se ela estudava nos Estados Unidos em alguma universidade tinha dinheiro do governo americano lá mas ela não produzia assim faz isso aqui nem muito importante a mulherada aqui primeiro que Hannah Arendt é uma das poucas filósofas mulheres é um terreno árvore para as mulheres e tem um filme chamado Hannah Arendt que era conhecido melhor o pensamento dela veja um filme que tem o discurso na íntegra sobre o Eichmann na íntegra o discurso a atriz é muito boa inclusive do filme Hannah Arendt e ela é extremamente complexa e ela está discutindo que a gente tem que discutir essa questão da razão uma das nações mais avançadas intelectualmente da Europa foi cúmplice do nazifascismo o nazismo é um movimento de massas não é um movimento de minoria o fascismo não acontece sem adesão de massas a ele o bolsonarismo não acontece no Brasil sem adesão de massas ao bolsonarismo é importante ler a Hannah Arendt porque ela está debatendo isso como a sociedade alemã adere gozosamente ao nazismo por isso que a Hannah Arendt é odiada por comunista por conservador a Hannah Arendt consegue ser odiada por todo mundo uma coisa impressionante ela consegue que eu acho que só ela gosta dela porque ela vai a Israel muito odiada muito acabou não olha não assim gente estou falando o seguinte estou contextualizando que assim Marxismo preguiçoso é esse a Hannah Arendt era financiada para ser não foi Hannah Arendt por exemplo a questão do Reichman eu acho sensacional uma coisa é ser marxista e defender o exército vermelho e a vitória da não soviética sobre os alemães na segunda guerra outra é dizer que não teve julgamento de Moscou que o Bukhari era traidor não rola comigo não dá aí é realmente não tudo que o regime fez é bom e qual é a grandeza da Hannah Arendt ela é judia ela escapa por acaso do holocausto ela sai esse tipo na mesma hora que o Benjamin se mata que fecha a fronteira um dia e abre um loteiro e não sabe se mata antes o cara azarado Hannah Arendt consegue fugir antes que fechem as fronteiras e ela é judia estava marcada para morrer ela estava atrás dele ela pegou todos os mandos espíritos dele e levou e ela estava marcada para morrer ela foi para Israel o julgamento do Eichmann então ela tinha que chegar lá igual aquele negócio do Monty Python com pedra para atacar vamos destruir esse esse fascista e aí ela faz uma coisa que é fantástica que é dizer vocês não estão julgando Eichmann vocês não julgando regime esse julgamento é injusto imagina o que uma pessoa falar isso uma judia foi mal vista em Israel quase foi expulsa vocês não podem julgar Eichmann pelo que ele não fez e ele nunca disse que ele era inocente como os judeus como Israel nunca conseguiu julgar os grandes criminosos que eram nazistas ou fugiram ou se mataram a grande maioria eles queriam julgar a Ismael foi sequestrado e ela e desculpa a expressão com aquele negócio na internet vou traduzir para o português o que a Nara falou esse cara é um merda estão julgando um cara da 15ª linha do nazismo um burocratazinho de merda esse cara é um merda tanto que ele não se defende o Reich falou no julgamento dele e falou nunca um treino nunca porque o que ela quer dizer com o mal absoluto mal estrutural é isso um burocrata de merda pode ajudar a matar milhões de pessoas sem se sentir culpado vejo o menino do pijama listrado vai para a igreja transa com a mulher joga a bocha com os amigos que mal eu fiz nossa eu só cuidava dos três os três nunca saíram fora do horário eu nunca matei nenhum judeu é verdade nunca matou nenhum judeu ele matou e matou milhões ao mesmo tempo e ela está fazendo essa reflexão a gente tem que pensar por isso que o mal é estrutural que estrutura é essa que é capaz de fazer com que as pessoas não se sintam culpadas pelo mal ela conhece todo mundo por isso que não dá para falar não, eu sou marxista Hannah Arendt era ligado a si eu não quero ver Hannah Arendt ah, para velho preguiça mental não isso não é a dialética marxista então o mal estrutural está ligado nesse momento da crise da razão ela está pensando em cima da crise da razão como é que a gente pode evitar o mal como é que a gente pode evitar que outra vez olha só o mal está tomando conta do Brasil estou falando do mal do capeta não não acredito no capeta estou falando desse mal que as pessoas que se dizem boas podem fazer o mal o tempo inteiro uma estrutura que suporta o mal como prática que as pessoas não se sentem culpadas a gente está cheio de asma a gente está cheio de asma então o Almocega ele é muito complexo porque ao mesmo tempo que ele nega a dialética ele é extremamente dialético na maneira de pensar engraçado isso porque ele propõe uma coisa que a gente está com vários problemas aí você tem vários você tem o plano marcha você tem os países europeus se desenvolvendo tem uma certa prosperidade a criação da sociedade de bem-estar social e a revolução fica distante e aí como é que você atua tanto que nasce o eurocomunismo o eurocomunismo é uma socialdemocracia é disfarçada e aí como é que você vai atuar porque isso já fala tem um texto do do Grâmite o Grâmite não é o Grâmite que é próximo do Althusser Althusser com certeza era o Grâmite o Grâmite é próximo dele que ele fala o seguinte aquele discurso pseudo-revolucionário messiânico porque uma das questões concretas que está o Mesaróis quem foi fez não sei se o Fialho militou no PCB antigamente não sei como está o PCB agora nem como está o PCdoB quem militou no PCB no PCdoB no décimo de 60 ou em organizações revolucionárias marxistas inclusive trotiquistas acredita que o socialismo é inevitável uma visão teleológica que no final é uma reentrada de Deus em cena de que efetivamente você vai chegar ao socialismo quer você queira quer não como é que o Grâmite ataca isso e fala isso é muito importante a primeira pessoa a criticar isso é a mulher Rosa no Xingu o socialismo barbário se a gente que aí começa é a primeira pessoa a colocar a revolução com a possibilidade não com a necessidade a primeira essa palavra socialismo barbário não é assombrado socialismo não ela está falando olha se a gente não construir esse socialismo ele não vai na África choveu fungos opa e se fosse assim toda a África seria socialista não é ter um país na África que não fosse socialista se a questão é crise econômica é cavar buraco é destruir o sistema capitalista criar os governos não tinha mais nenhum país na África capitalista era tudo socialista a África seria o paraíso hoje do socialismo tudo quanto é campo então assim a ideia e do próprio Marx não estou dizendo que ele está certo que está errado tem gente que defende isso até hoje é de que efetivamente o socialismo é inevitável o socialismo é inevitável tanto que a grande crise da década de 90 dos partidos comunistas por isso que muita gente fez a apostasia é perda de fé se o socialismo é inevitável e não retroage se caiu está tudo errado então abundou na teoria marxista né essa questão de que o socialismo é inevitável era uma crença de todos os comunistas o Mizaróis coloca que o socialismo é uma possibilidade a história é sempre um campo aberto que a gente pode sim construir o socialismo mas aquela ideia que o socialismo vem necessariamente Gramsci diz o seguinte é muito importante em momentos de crise por quê? mantém a fé e a unidade daqueles que estão no sufoco imagina o pessoal lá no fascismo acreditar que o socialismo vem ajuda a que você não faça a troca de lado mas tem um outro lado se o socialismo vem você fica na expectativa mecanicista e você se torna um militante sempre do programa máximo aqui no Brasil o que tem de militante do programa máximo é um absurdo vamos lutar pelas cotas não quando vier o socialismo nós colocaremos todos os negros na universidade tá? enquanto não vier enquanto não vier só vai ter branco você tá sempre no programa máximo a cota é racionária a cota mantém a sociedade da maneira como está bom, então você não faz nada então o auto-sega é interessante porque por incrível que pareça mesmo ele não sendo marxista ortodoxo ele é um sopro de vento fresco no marxismo porque ele vai pegar o grante eu não dei aula de grante aqui o que é uma pena mas vai ter um curso maior e vai usar o grante o grante ele vai trabalhar com dois conceitos que não são bem entendidos primeiro conceito conceito de consenso né? o Hegel fala tudo que é é racional é real né? uma discussão muito grande também se o Hegel foi fascista ou não foi porque morreu antes mas se ele o que ele queria dizer com isso né? tem a questão política tem a questão Hegel também porque assim se tudo que é real é racional você justifica o nazismo justifica assim mas como é dialético você troca de lado rapidinho deixa eu só terminar só terminar a justificação não passo tudo que é racional é real então o nazismo é racional sim porque ele existe como estrutura lógica e ideológica mas ele é irracional também se ele é irracional o que é racionalmente a reação a ele pode se tornar real pode falar Félio eu queria voltar um pouquinho antes porque eu fico lá pode falar no entendimento você citou o fato de que o povo certo renegava dizer que ele não era dialético e ele usava dialético como é que isso se conformava como é que ele encarava para ele afirmar que ele não era dialético ele renega a dialética de Hegel pois é a de Hegel ele renega ele fala que é dialética de Hegel por isso que é o corte epistemológico o Marx maduro é o Marx pós-hegeliano por isso que é corte não é salto qualitativo não eu pensei que ele estivesse negando essa dialética porque era de Marx não ele fala que o Marx jovem é o Marx hegeliano o Marx velho não incita de Hegel o Marx velho é o Marx do capital e ao mesmo tempo ele é muito dialético porque olha só ele vai trabalhar com essa ideia do Gramsci de consenso o nazismo é um grande consenso tinha uma porrada nisso? tinha tinha morto? tinha fuzilamento? tinha mas tinha um grande consenso o que é o consenso? o bolsonarismo é um consenso com parte da sociedade brasileira não conosco a sociedade funciona o capitalismo funciona melhor inclusive na democracia democracia burguesa quando está em crise é pior que aí quebra o consenso tem que ir na imposição mesmo mas os consensos não são estáveis não são dados para sempre o consenso é aquele que cria uma determinada situação a Estadora Unitar não teria dado golpe contra o Jango se não tivesse o apoio estéril da classe média brasileira mais de milhões de pessoas foram para a rua de comemorar a deposição do João Polar festa no Rio Belo Horizonte em São Paulo marcha com Deus pela família e pela propriedade até essas dinâmicas se a gente acha que foi só chegaram três militares com um tanque e vamos dar o golpe não é assim meu tio que era idiota deu a aviança de morro dele para doi ouro para o Brasil doi ouro para o Brasil só ficou sem ouro morreu fudido morreu fudido com essa palestra quando e olha só não fazendo nenhuma defesa do Comini quando o Comini sai do exílio e fala que vai para o Irã para derrubar o Paletti o pessoal acha uma piada esse cara está e ele chega recebido por sete milhões de pessoas e aí o exército e a polícia começam a desertar e passar para o lado dele não é revolução no estilo socialista por isso que é chamado de revolução islâmica mas há uma revolução ali que seja teocrática não estou defendendo mas há uma mudança porque aquele governo corrupto para os Estados Unidos entreguista acaba de certa maneira criando uma posição tão grande toda essa cidade iraniana que o Comini é visto como salvador não defendo o Comini não mas o Comini chega lá cheguei aqui vou tomar o poder só consegue tomar o poder porque tem sete milhões de pessoas na rua guerra de libertação da Argélia depois que eles acabam com a guerrilha tem uma revolta popular espontânea que expulsa os franceses de tal maneira que não tem como lutar você pode botar polícia pode botar exército tanta gente na rua ou você vai matar a população inteira ou não tem como matar a população inteira então o grande não está trabalhando com consenso porque as pessoas acham que o consenso é que todo mundo concorda não é você tem que criar na classe média um consenso burro de culpeter a corrupto para derrubar uma mulher honesta você tem que criar uma nova hegemonia tem que criar uma hegemonia na sociedade que leve a uma mudança mesmo que seja para pior então o grande está trabalhando com a ideia de que a ideologia ela realmente a superestrutura embora não seja determinante como é a estrutura ela sim é determinante uma totalidade complexa o alto sério ele trabalha com uma coisa chamada totalidade complexa então ao mesmo tempo em que ele nega a dialética ele é muito dialético porque ele vai dizer que a superestrutura e a estrutura estão imbricadas que você mudando a superestrutura você muda a estrutura e que o homem só existe essa é uma das mais corajosas através da ideologia não existe um homem ou uma mulher não ideológicos um homem se subjetiva e se subjetiva no sentido de sujeição através da ideologia porque tanta gente adere ao bolsonarismo ele só consegue se ver como pessoas através do bolsonarismo eles nos veem como inimigos eles não conseguem se enxergar como não isso é muito interessante essa visão do alto certo que ele fala que a ideologia ela é muito concreta dá pra cortar com a faca Dina teve um trânsito que eu li hoje que eu achei interessante que ele associa com uma visão do Freud de que a ideologia não teria um histórico e que o Freud defende com o inconsciente aí questiona isso também e que o Freud colocaria que o inconsciente também não teria um histórico então ele associa a ideologia com essa visão do inconsciente na verdade a gente fala que o homem se subjetiva o seu sujeito é através da adesão não só a um a uma mas a várias ideologias e você por exemplo aqui você se sente confortável e aí eu pego o Gramsci de novo todo mundo é homem massa todo mundo é conformado ninguém é totalmente revolucionário parece que dói nem eu falar assim não como assim eu sou um homem massa eu sou um homem massa da revolução por isso que ele fala intelectual o Gramsci inclusive ele dá vou voltar a ele não sei se eu falei na primeira aula o Gramsci é bem interessante aquele concepção geológica gente eu estou devendo para vocês eu estava nessa batalha do livro eu estou devendo muita coisa eu vou amanhã eu juro amanhã não estou mentindo segunda-feira eu estou devendo eu sei que eu estou devendo segunda-feira eu paro um monte de artigos que eu tenho eu mando eu mandei capas de livro mas não vou mandar o que eu tenho no meu computador peço um milhão de desculpas quinta-feira eu estou resolvendo umas coisas segunda eu mando para vocês tá o Gramsci ele em concepção geológica da história o Albuquerque com certeza leu muito grande leu muito leu muito grande por isso que eu falo que Foucault leu muito Marx quem não leu Marx não entende já passo para você quem não leu Marx não entende como Foucault leu Marx e a maioria dos Foucaultianos que eu conheço odeiam os marxistas eu falo não leu Marx tem muita coisa de Foucault que é Marx gente mas é Marx como? não sei nem dizer que é Marx é Marx diga se o alto cego ele diz que é nosso ele vai chegar todas essas salas são filósofos como assim? todo mundo é filósofo prova a linguagem e aí não tem contemporização entre Schonsky bacto é bacto a linguagem não é inata é social e a linguagem não é um conjunto de signos abstratos curioso para quem define estruturalismo com estrutura interna que não precisa de uma ligação anterior histórica mas então não é um grande alto certo todos somos filósofos aí no segundo seguinte ele fala que é a dialética contradição nem todos são filósofos para cara que uma coisa é essa chegada que você fuma ele primeiro fala que o fiário é filósofo porque todo mundo é filósofo todo mundo tem a concepção completa e acabada de mundo na cabeça se eu falar morte eu como ateu falo morreu fudeu aí quem é budista vai sei lá transmigração da alma que é karnecista vai dizer que vai reencarnar quem é cristão vai para o céu mas todo mundo amor conceito de amor varia tem gente que só tem amor a vida inteira tem gente que tem amor a cada cinco segundos né então os conceitos os conceitos não tem duas cabeças aqui iguais aí no segundo seguinte ele fala o seguinte nem todos são filósofos todo homem tem uma cosmovisão você precisa ter uma visão acabada de um para você existir até o terraplanismo é uma visão acabada de um mas o terraplanismo não é a visão filosófica ele está brincando com o termo filósofo e todo mundo como tem uma visão de mundo é filósofo mas nem toda visão do mundo é filosófica então nem todo mundo é filósofo o terraplanismo é uma mentira não é nem mito é mentira mesmo então todos nós temos né é um ser amalgamado de visões muito progressistas e algumas visões muito irracionárias ninguém é 100% né alguma coisa mas ele mostra que esse ser homem massa ele só é assim é um ser social então nós somos homens massa de alguma coisa a ilusão que o intelectual tem de ser um ser autônomo dentro da sociedade a ilusão social do trabalho mas ele não é até o trabalho intelectual independente ele serve a um tipo de discurso ele tem que ser intelectual independente juntar Paulinha né com Caetano em Varaba Salbretas serve pra alguma coisa o pessoal eu arrependi não agora Lava Jato não é mais legal mas eu sou independente não tô nem de um lado nem do outro isso é um discurso liberal capitalista clássico ele é um homem massa mesmo que ele não saiba mesmo que ele não saiba ele é um homem massa também Lava Jato vai dizer o seguinte todos nós só nos subjetivamos através da ideologia todos todos e a ideologia ela ao mesmo tempo que ela não é concreta ela é muito concreta Deus cria o homem mas no segundo momento o homem cria Deus é eu tava lendo Lava Jato uma vez e passou aquela marcha aquela marcha lá que ele todo ano das igrejas neopenteocostais e eu tava observando a marcha e daqui a pouco tinha um bloco só contra gay e olha eu te convido que metade daquele bloco era gay bloco contra os gays lá dentro da marcha lá do é marcha por Jesus mas olha como não é religião olha como é ideológico olha como conforma as pessoas olha como molda a atitude primeiro se o cara é gay ele tem que se negar e ele tem que expressar de maneira agressiva a homofobia então a ideologia ela é concreta a ideologia pra algo certo não é algo só um pensamento a ideologia é por isso que aí a gente entra no tal dos aparelhos ideológicos de Estado tudo é aparelho ideológico de Estado por isso que ela não tem sim tudo quanto é canto a igreja é aparelho ideológico de Estado o partido político é aparelho ideológico de Estado clássico e também é um aparelho político a escola mas o problema é a escola a escola ele fala pra Alton Serra que Paulo Freire Alton Serra entra em choque entra em crise porque Alton Serra é um cara extremamente pessimista com relação à escola ele fala em que pese o esforço dos mestres da escola em que pese o esforço dos professores a entidade clássica de conformação de classe é a escola a escola justifica a meritocracia ele tem um trecho que eu estava lendo hoje que é muito interessante que ele fala uma parte vai trabalhar com mão de obra desqualificada uma parte da classe média vai sofrer os empregos burocráticos de todo tipo e uma pequena minoria vai comandar a sociedade a escola nos conforma e nos introjeta que isso é correto as pessoas não são pobres pela questão da classe as pessoas são pobres porque não se dedicaram ensina obediência ensina civismo ensina a obedecer a escola não forma para a cultura a escola forma para o trabalho isso não quer dizer e aí por isso que ele é dialético que a escola não tem que estar em disputa aparelho ideológico de estado não quer dizer que a escola vai revolucionar sozinha a sociedade mas se eu não deseducar da parelha a revolução não vai acontecer nunca nesse ponto ele está ali ó rosa você está correto e qual é a grande questão se a única forma de que o capitalismo é a revolução o que que eu faço enquanto a revolução não chega as cotas são suficientes não qual o mérito da cota eu não sei o nome da sua filha é o que é mesmo Ana Luiz você faz faculdade de que tem muito negro lá um percentual qual é eu não sei dizer mas o curso é novo ele veio depois da escola então é realmente maravilhoso eu não fiz eu não fiz para o Unicamp na graduação eu fui fazer um curso de mestrado na Unicamp negro é cota negro na Unicamp é cota negro na Unicamp é cota sim universidade branca então a questão da cota não é que a cota vai inserir os negros a cota vai inserir a discussão pelo menos de como a universidade é racista de como a universidade é meritocrática de como a universidade é branca de como a universidade olha o que você está falando a universidade vai formar a elite branca que vai dominar o país a universidade não vai libertar ninguém os negros são 53% da população brasileira olha com o alto zero está falando de uma cobagem a universidade não vai libertar quem acha que o ensino vai libertar o Brasil está equivocado não estou dizendo vamos lá como eu estou falando com o alto zero embora ele é o Riquel é jalete ele está dizendo mas a gente tem que lutar apelado para ele ideológico por todos os aparências ideológicas por exemplo eu sou ateu mas na briga da igreja católica entre teologia da libertação e golpes de Deus se eu puder eu vou até numa missa né ó peraí precisa de um voto para eleger um papo mas porque o resultado dessa eleição a diferença da igreja católica com o Bento com aquele que foi soldado nazista e com a atual papa é concreta porque eu não estou interessado se o sangue de Cristo está ou não representado na Ocha isso para mim é indiferente eu estou interessado efetivamente nas práticas políticas da igreja que podem afetar ou não a luta em todos os países do mundo então o Céu é genial ele tira o marxismo de um certo estado estado mórbido que está esperando a revolução o que a gente vai fazer enquanto isso nada vai para casa se a gente tiver uma briga de barriga de chá que é uma revolução a gente pega umas ruas e sai dando um tiro não criatura ele está dizendo que se a economia determina em última instância não há um determinismo estreito a gente precisa efetivamente trabalhar na totalidade complexa das instâncias para mudar a sociedade se a escola é conservadora não quer dizer que a gente tenha que largar as escolas para os militares e para o fascismo a gente vai formar uma geração só de fascistas a gente tem que permear a escola com uma ideia progressista eu não estou dizendo para a gente ir para a igreja mas se tem esse debate de literalismo com uma visão mais aberta menos secretária e menos reacionária de religião a gente tem que dialogar com quem está com esse tipo de prática então o alto sério ele fala olha a gente tem que brigar pelo Estado e ele trabalha com o conceito que é o conceito do Grâmite também igual o conceito clássico que é o conceito que eu aprendi me firei no partido num dia no dia seguinte a saber esse conceito o Estado é o órgão de denominação de uma classe sobre a outra ponto bem, tá então é só tomar um aparelho de Estado mas como é que eu faço isso? mas ele diz mais uma coisa e aí já vem do Grâmite o Estado é órgão de mediação sem a mediação a gente não chega ao poder não vai ser bem concreto as críticas que a Escreva Esquerda fazia e faz ao governo Lula não quer dizer que eu não tenha críticas ao Lula eu perdi o meu direito de criticar o Lula que é tanta crítica ao governo do PT críticas tão absurdas que eu parei de criticar eu falei não, senão vamos confundir com esses caras vamos confundir com esses caras tem gente que efetivamente condena o PT por ter chegado ao poder é a esquerda como falava o Helder que eu fiz formação na época da CUT a esquerda é cachorro correndo atrás do caminhão de mudança conhece essa esquerda? o caminhão passa já viu como é o cachorro fica? revolução luta armada aí o caminhão para aí o cachorro senta e fala corre o caminho corre o caminho porque a espinha não quer ser poder nunca porque ele fala de revolução que não tem arma fala de revolução que não tem exército fala de revolução que não tem projeto nem de curto nem de médio nem de longo prazo o que você faz enquanto isso? assumimos o poder com o MDB que merda sim e aí o que a gente faz? devolve o poder para os caras? estou dizendo que tudo que o PT fez foi bom não mas efetivamente e a gente não tem nenhuma possibilidade de ruptura nem na América Latina nem na Europa nem na África nem no lugar nenhum enquanto não houver ruptura o que a gente faz com o aparelho de Estado? entrega para os caras? olha enquanto não chega a revolução vocês administram o Estado vão ferrando a gente retirando o direito acabando com o direito trabalhista acabando com a aposentadoria que um dia porque na verdade é idealmente que ele insiste quanto pior melhor se o povo estiver tão ferrado tão ferrado tão ferrado que não tem nenhum outro tipo de solução o povo vai fazer a revolução está tendo revolução na Etiópia? está tendo revolução na África negra? em que lugar? está tendo criança pegando em arraba com 6, 7 anos de idade e morrendo em guias que ninguém sabe muito bem quem é que está tocando aquelas guerras então algo sério ele falou a gente porque a gente vive uma antítese absoluta entre ideias de reforma e revolução essa antítese fazia sentido quando o mundo estava no palco pode ser que no momento sei lá daqui a 20, 30 anos haja de novo uma antítese absoluta entre reforma e revolução quando há a primeira guerra mundial e há traição e há traição mesmo do Kalkowski o que acontece na história do movimento comunista? porque comunista não social-democrata 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 era comunista os partidos eram o partido operário social-democrata alemão o partido operário social-democrata russo e você chega às viés da primeira grande guerra mundial quem era a grande liderança da segunda guerra mundial? Lenin não Kalkowski Lenin era discípulo de Kalkowski Kalkowski era o grande grande líder de toda a social-democracia no mundo inteiro e aí vem a primeira guerra está até na música internação socialista né? se a raça viu o cheio de galas nos que era a força canibais logo os verais nós fomos de fumo embriagados mas entre nós que eram os senhores façamos greves de soldados somos irmãos trabalhadores se a raça viu o cheio de galas nos que era a força canibais logo os verais que as nossas balas são para os nossos generais a acisão na seguridade racional e o Kalkowski defende abertamente que os trabalhadores de cada país tem direito de defender a sua pátria é aquela famosa frase que o operário não tem pátria e aí tem que entender essa ideia de pátria patriotismo que tem até a ideia do Fidel né? o que é a pátria na Europa naquele momento? é uma ideia de que eu vou invadir seu país e vou te destruir e essa ideia é uma ideia que não combina com a classe trabalhadora e o Lenin vai objetar e vai falar não nós vamos lutar para que não haja guerra vamos fazer greve geral e vamos trabalhar para que a classe trabalhadora termine com a guerra tanto que ele ganha a revolução com a proposta de pão país e terra e o Kalkowski ele efetivamente é o grande líder da internacional socialista ele defende que cada operário em cada país defenda a sua pátria ou seja defende a guerra e é uma cisão absoluta não há como haver qual o meu termo entre isso? eu sou contra a guerra e você é afogo qual o meu termo? há um meu termo impossível? não não há um meu termo impossível é uma cisão absoluta entre reforma e revolução os reformistas defendem a guerra defendem a carnificina defendem a luta entre os povos se não é uma luta de classe e os comunistas defendem que a gente mate os nossos senhores isso é um momento quando você pensa no mundo atual fora a fraseologia revolucionária quais são as possibilidades reais de ruptura do sistema reais você romper o sistema e aí quando você faz uma antítese absoluta de reforma de revolução você cria aquelas seitas que não participam de nada que só criam uma fraseologia revolucionária eu sei que vocês sabem que tem uma seita além da igreja do evangelho quadrangular e da testemunha de Jeová eu tenho o PSTU é uma seita que não está pouco preocupado com a disputa de poder a disputa de hegemonia a disputa de se fazer chegar ao poder quando você está falando olha ele está na França naquele momento não há condição de ruptura ele tem que disputar o poder o que eu faço ele vai dizer que essa dicotomia não é absoluta você tem que trabalhar na mediação do poder de estado para você fazer avançar a luta da classe trabalhadora inclusive com muitas contradições o PCF tinha uma expressão gente mas eu não sou da geração politicamente correta o partido comunista francês ele vai perdendo a hegemonia dentro da esquerda ele literalmente é um partido em pata-foda a greve de Paris de 68 o maio de 68 francês a posição do partido é indefensável o partido literalmente ele fica apagando fogo ele fica sendo bombeiro da luta de classe porque ele não controla aquele movimento quem controla aquele movimento são os anarquistas são os maoístas são os trotiquistas como ele não está no controle daquele movimento ele começa a dizer que aquele movimento é pequeno burguês inclusive como ele tem o controle da CGT francesa ele faz um acordo com o governo que acaba com a greve e aí ele perde boa parte da intelectualidade e perde boa parte da classe operária francesa fora que ele começa a ficar atrasado com relação aos embates da sociedade e o maio francês tem inclusive um significado identitário muito forte que é a primeira vez na história que a esquerda não fala só de revolução a esquerda fala por exemplo em sexualidade livre o que é o partido comunista franceses algo completamente como assim gente não é discutir sexo livre você já tem a pílula você tem a mulher inserida no mercado de trabalho começa o questionamento da família tradicional isso não está na pauta do partido comunista franceses o autosservo no meio de tudo efetivamente o restante da territorialidade francesa se move melhor nesse campo do que os comunistas os comunistas não tem não tem naquele momento simpatia por essas pautas o autosservo primeiro ele perde depois nas disputas internas do PCF ele perde e depois cai no ostracismo mas o autosservo ele é um cara que está discutindo com Lacan ele está discutindo sexualidade ele está discutindo psicanálise e o maior francês é uma grande salada o maior francês tem Badiou tem Reich tem Alcouto tem o marxismo ortodoxo não domina teoricamente o maior francês o maior francês na punca acabou até hoje na França há uma discussão ininterrupta sobre o que foi maio cada ano que você lê tem uma versão diferente tem gente que condena até hoje fala que foi uma revolta da pequena concursia porque a juventude toma as universidades e a juventude vai para as fábricas e o partido fica de bombeiro da luta de classe dizendo o que está acontecendo vamos fazer um acordo vamos dar o salário da classe trabalhadora e os caras falam mas não é isso que a gente quer mas é efetivamente quem vai negociar um patronato então o autocerto está no meio dessa 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 salada toda o maio francês não acontece só na França o maio francês vai acontecer no mundo inteiro o reflexo do maio francês vai acontecer no leste europeu parte do leste europeu vai acontecer na Europa aquela aquela ideia que ultrapassa ultrapassa a medida da luta de classe começa a se questionar por exemplo qual o papel da mulher na sociedade começa a se discutir porque o partido comunista os partidos comunistas são muito conservadores em termos de postura não de hoje mas eram então começa a se discutir por exemplo continua sendo é mas não dá bem toda a sociedade tem uma porosidade ao avanço podem ser talvez mais conservadores que outros mas efetivamente naquele momento aqueles partidos não tem nenhum preparo para discutir essas pautas e condenam essas pautas com um pequeno burguês por exemplo o Freud tirando a escola de Frankfurt tirando o Althusser e o Althusser também um filósofo um discípulo de Freud que comete parricídio também porque na verdade Freud e Lacan não são a mesma pessoa e é toda uma crítica do Lacan ao Freud então o Althusser embarca no Freud pelo Lacan mas ele está naquela discussão ele está ali estou discutindo isso aqui estou estou discutindo e o partido está negando porque tem um texto existe um texto muito bom do Leite chamado materialismo e biocriticismo mas eu acho que tem duas linhas sobre Freud é assim Freud é pequeno burguês ponto ele era fantástico mas não conhecia Freud ou conhecia muito pouco então é uma condenação de Freud do outro lado é um texto horroroso do Freud chamado futuro de uma ilusão que condena o comunismo então um ajudou e o outro também não ajudou com a briga de surdos você pegar a teoria afroindiana não em termos sociais é extremamente revolucionária e ela vai permear todos esses movimentos por exemplo através de Reich Reich ele é revisitado em 68 ele é o defensor do amor livre é o defensor da moral não não burguesa da moral do sexo livre do sexo liberado do orgasmo então imagina isso com o partido comunista francês tipo esses caras não querem a luta de classe esses caras querem descapismo esses caras estão aí não é pra fazer revolução então o maio francês não são as pessoas que o maio francês mas quem quiser ler tem 50 versões sobre o maio francês inclusive é do partido inclusive é do partido mas por exemplo o alto zero era um intelectual com mais leitura que o Pulitzer que era um intelectual oficial do do PC francês que não é um mal escritor mas o alto sério ele estava naquele momento mais paramentado e com discussões melhores naquela sociedade do que o Pulitzer o Lukács que vai atacar a fenomenologia talvez ele tenha entendido melhor isso que os ideólogos do PCF ainda que algumas vezes que o Lukács faz a fenomenologia são através de um ponto de vista extraordinilista tipo esses caras aí no fundo o que querem é fundamental uma visão do pequeno burguês e fazer com que o pensamento reacionário vença e eu tenho triste essa fenomenologia mas o Lukács é capaz de coisa melhor o Lukács é capaz de fazer uma crítica melhor mas aí ele está no papel de soldado mesmo do comitê para combater aquilo que é uma disputa no fundo é uma disputa mas nem todo mundo que estava naquela disputa estava do lado da burguesia tem gente que queria estar do lado da revolução não estar do lado do marxismo ortodoxo se não descarrega essa simplificação quem não estava do lado do marxismo ortodoxo estava do lado da poesia e não é verdade nem todo mundo que estava no maio francês era infiltrado e queria sabotar a revolução na verdade o PCF fica perdido do maio francês o partido comunista francês ele fica tipo o que está acontecendo é como os bolcheviques na revolução de 1905 na Rússia ela acontece ser os bolcheviques os bolcheviques vão correr atrás como é que vocês fazem uma revolução não me chamam mesmo a revolução de fevereiro ela surpreende o partido bolchevique nem sempre as revoluções acontecem com hora marcada com tudo marcado a forma como o partido vai se adaptar e entender entrar no processo disputar e ganhar hegemonia é uma outra história o PCF não tinha isso sim junho junho julho julho de 2013 a esquerda também fica perdida é um movimento burlês ele começa de uma maneira e termina de outra como é que você vê o posicionamento da esquerda naquele momento de maio julho julho rapaz isso vai virar quando começar a voar a carinvete aqui eu acho que por exemplo comparar com mais de 68 é um pouco complicado porque eu tive alguns atos e a pauta embora tivesse que tinha a esquerda estava o PCB lá estava o PSQ lá estava o PSOL lá tinha até gente do PT lá não hegemonicamente mas tinha mas as pautas que eu vi por exemplo não dá para comparar com o maior francês porque tinha a pauta apoiando a Lava Jato apoiando por exemplo que não se restringisse o poder do Ministério Público você não consegue imaginar no maior francês uma pauta dessa amor livre os professores saindo da universidade para dar aula nos jardins e para acabar com a meritocracia lógico que não vai acabar mas é simbólico isso eu não vi nada parecido eu acho que em maio de 2013 está muito recente tem é hã? julho e julho tem tem três que eu não quero se nós vamos fazer o debate é de 2013 tem basicamente três versões tem uma que a gente que disputa a pauta não disputou e foi vencido pela direita tem uma que diz que não dá para disputar a pauta e tem uma que diz que era toda gente na CIA eu não defendo que era toda gente na CIA eu acho que as duas correntes que dá para discutir é uma que diz se dava para disputar a pauta e a gente foi derrotado tem uma coisa que defende isso tem uma equipe que fala não, não dava para disputar a pauta eu acho que são dizer que tudo foi enfim a CIA não tem o mais que ela possa insuflar e etc ela sozinha não não consegue essas pessoas não são marionetes também agora se dava para disputar a pauta ou não com seu nome mesmo essa é a grande discussão eu acho que é a pergunta de Milão de Lourdes aquela pauta dava para ser disputada tem gente que acha que sim tem gente que acha que não tem gente que acha que sim eu me retirei num determinado momento porque eu pessoalmente achei que não dava mais na verdade nunca estive convencido que dava para disputar mas num determinado momento eu parei de ir quando a CUT apanhou na rua inclusive naquele dia era para eu ter apanhado os grupos cheguei um pouco atrasado não deu tempo de eu apanhar mas é uma opinião minha eu demite você pode estar certo eu acho que aquilo foi um resultado do Fórum Social Mundial aquela garotada foi a garotada que participava do Fórum Social Mundial e aquilo foi uma pauta do Fórum Social Mundial era uma pauta do Fórum Social Mundial de brigar com 20 setavos porque isso estava na pauta do Fórum Social Mundial eu não participei desse Dina não essa 68 não foi só não as fábricas foram tomadas as chapas foram completamente paralisadas os estudantes foram para fábricas ajudar nas greves e por incrível que pareça o partido comunista estava na rua dizendo cuidado para vocês não não irem longe demais isso acaba numa revolução porque as condições não estão maduras isso dito pelo próprio partido então o partido naquele momento falava olha as condições não estão maduras é melhor a gente não e no final como como o Ciccdutu não vai tão à frente assim as faltas acabam sendo diminuídas e acaba com uma vitória entre aspas da CGT na eleição seguinte o Gaurinho não ganha de novado ela é derrotada dois, três meses depois o que a Miriam naturalmente do que eu faço os filmes que eu vou assistir tudo toca muito a questão da droga da liberdade não tinha greve tinha fábrica tinha anarquista porque é o seguinte os comunistas praticamente se alojaram na CGT e tinham o controle da máquina sindical isso que eu li tinham o controle da máquina sindical não quer dizer que eles estavam hegemonizando todo o processo e aí eles começam a fazer uma negociação e sai vitoriosa negociação temos salariais PCF rapidinho só que a pauta restante a pauta PCF a pauta restante ela é esquecida dois meses depois o Galilson faz barba cabelo e bigode de qualquer jeito mesmo que fosse o Partido Socialista a gente tinha que apresentar amanhã participando não é pelo fato pelo fato de ser um teatro econômico que ele não pode fazer essa ponte também sim mas olha só existe inclusive a discussão do etapismo no comunismo qual era a etapa da revolução naquele momento não estou definhando porque assim uma coisa é fora daqui de fora outra é a disputa interna fora aqui ainda tinha uns problemas internos você imagina um movimento em que a disputa na base a disputa de Mônica na base está se dando por anarquistas maoístas e trotiquistas os maoístas eram uma cisão como existia aqui no Brasil do PCdoB do Partido Comunista na França e não eram tão grandes mas conseguiram ali como eles foram mais simpáticos aquela pauta porque o maoístmo francês é uma coisa muito doida é tanto que se fala nos livros sobre o Mário de 60 eles falam o seguinte existia uma revolução cultural na China e outra na França e uma coisa não tinha nada a ver com outra o Mauro era só inspiração para os caras falarem outra coisa lá na França o Badiou era maoísta você tinha ali os maoístas de um lado os trotiquistas que eram minoritários mas estavam na base do outro e os anarquistas e o Partido Comunista dava uma máquina sindical mas não estava tocando na base aquilo ali então os caras ficaram meio assustados e eles começam a entrar naquela tipo vamos diminuir esse radical imagina os comunistas não vamos ser tão radicais por favor vamos aqui negociar um aumento salarial e aí logo logo depois como a pauta não avança o gaolismo volta com com força usando o medo da classe média da revolução está sendo aterrado não sei isso é a análise que se faz agora que o partido não estava preparado para aquilo não estava a revolução dos costumes veio para ficar essa discussão porque muita gente acha que a liberdade sexual foi colocada no movimento social para as pessoas pararem de lutar pela revolução se for a CIA na mais está certa vamos parar de fazer sério muita gente acha que a droga só está aí porque a CIA colocou a droga para a juventude fumar lógico que existe também um tráfico mas não é só isso então você tem uma pauta nova que o partido não dá conta o partido está envelhecido o partido não dá conta o alto o século era mais poroso essa pauta que o restante do partido o partido não era aquilo não estou entendendo não consigo dialogar como uma parte da esquerda eu concordo uma parte da esquerda não conseguia dialogar com o certo você foi de 2013 estou dizendo que eles estavam certos a gente estava certo mas não conseguia dialogar não conseguia dialogar quem estava certo mas não dialogava não conseguia dialogar então o alto o século não é uma das grandes lideranças do movimento até para estar dentro do PCF mas ele pelo menos está ali com aquele pessoal porque o Lacan vai influenciar nisso a psicanálise vai influenciar nisso e a psicanálise nunca foi aceita pelo marxismo a coisa mais duvida é essa a psicanálise nunca foi aceita pelo marxismo a não ser o marxismo heterodoxo a escola de Freud o alto o século que nunca são aqueles eu outro dia eu li o Messaro o Messaroz batendo no Freud gente, mas o Messaroz eu admiro tanto batendo no Freud é uma coisa que eu não consigo entender eu defendo o Freud não o futuro de uma ilusão é que estamos falando de coisas diferentes porque quando o Messaroz e ele é engraçado o Messaroz é um um marxista eu admiro muito porque ele consegue ele vai ler Sartre ele vai ler o culturalismo a fenomenologia ele consegue captar as coisas importantes ele consegue captar que essas contradições que estão ali são contradições que estão na base porque aquele marxismo oficial como interno ele era um marxismo que abafava muito o pensamento na época do partido se falar que ia fazer uma terapia era coisa burguesa era mais do que isso você tinha o marxismo oficial você chega a ter o obreirismo muitos intelectuais são expulsos dos partidos o surrealismo foi expulso do surrealismo porque a gente sabe que foi criado por comunistas que foram expurgados do partido o surrealismo era coisa de burguesa mas assim o surrealismo história é essa é realismo soviético você cria uma estética que só pode ser aquela então o autossério estava mais preparado para dialogar embora eu não concorde com a teoria do conhecimento do autossério você vê que ao mesmo tempo que ele relega Hegel ele é muito dialético que ele fala que se for só se o estado for só o aparelho de dominação da classe dominante sobre nós e não há mediação num país de capitalismo desenvolvido com uma sociedade civil rica diversificada e atuante a gente faz o que? vai para casa? conversa só com a gente? conversa só com quem for comunista? como é que a gente intervém? então você vai ter que mexer no aparelho ideológico da cultura você vai ter que mexer no aparelho ideológico educacional você vai ter que disputar o SUS senão o SUS desaparece o SUS não é enclave muito estranho no capitalismo brasileiro? o SUS é um enclave muito estranho porque já não tem o SUS os Estados Unidos não tem SUS isso mostra que os aparelhos tem que ser disputados eles colocaram aí o Bolsonaro para estropear todos os aparelhos que tem que tem qualquer acúmulo progressista então o Albucero ele faz opa, peraí não é só lutar pela revolução antes da revolução eu faço o que? vou para casa assistir Netflix a vida de Trotsky a vida do Lênin é isso? deixa eu trazer um ponto agora para 2019 hoje você vê Marx quando apareceu ele deu a ideia de que o partido comunista o partido revolucionário seria o outro para fazer a revolução a classe operária seria a classe mais revolucionária e o partido seu quanto tudo hoje nós não temos um partido revolucionário que pega a luta de classe então o quadro hoje é muito complexo nós temos no governo o governo que de um lado é neoliberal o outro lado é de costumes reacionais combate aos costumes é reacionais então ele tem um aparelho de Estado quem vai entrar nesse aparelho de Estado para fazer essa revolução essa mudança essa mudança você está falando de aparelho de Estado para aparelho de Estado são coisas diferentes não os aparelhos de Estado são a escola a escola a gente está dentro a igreja na igreja está fora a igreja também é aparelho ideológico também é aparelho ideológico a gente disputa dentro e fora disputa inclusive para as pessoas e nem para outros aparelhos tem outros tipos de conformação tem algumas tem os poderes mas os partidos também são aparelhos olha só agora tem uma dissenção o Albucer por isso que o Albucer é uma grande contradição ele nunca questionou que o partido fosse um aparelho ideológico próprio para fazer revolução para fazer a mudança social ele vai chamar de aparelhos ideológicos políticos esses aparelhos são fundamentais senão a gente vai cair e aí eu não sou especialista não foi o Albucer mas não foi o Marx não o Marx ele defendia vamos lá a gente está falando de coisas muito distantes do tempo quando Marx escreve manifesto do partido comunista não existe partido no sentido atual quando o Albucer está lá já teve um partido bolchevique que fez uma evolução e ele inclusive por mais que ele tenha dissensões do Stalin ele faz parte do comitê distinto do comitê mas ele faz parte da terceira internacional ele é um homem do partido comunista francês mas que ele dissinta ele está lá dentro a dissensão não é total se ele se sentisse totalmente distal ele seria anarquista ou maoísta ou frantiquista ele é membro do partido comunista francês então ele reconhece aquele partido avança realmente nessa parte ele avança ele está discutindo olha só ele não está em nenhum momento ele questiona o papel do partido pelo contrário ele é o aparelho ideológico maior do partido é o mais importante na luta sem ele não dá para fazer revolução sem ele não dá para fazer a disputa ideológica mais que você tenha vários aparelhos qual aparelho que vai dar o eixo nisso o único que dá é o partido senão a gente vai cair em teorias eu realmente não tenho leitura de Zé que suficiente de Antônio Neck suficiente tem uma galera que está numa outra discussão que é a negação absoluta de partido uma coisa tem uma outra discussão que é a seguinte e aí negar isso é negar a vida é negar a realidade materialismo dialético a realidade vem primeiro antes da diarética a classe operária é de grande tamanho a classe operária deve estar no Lula que era 40% da mão de vaga no Brasil hoje é 11 então você não vai fazer um partido comunista do mesmo jeito que era na época do PCB em 45 não tem como isso não quer dizer que você não possa fazer um grande partido porque o contrário disso é dizer o seguinte vamos para o horizontalismo vamos para o espontaneísmo vamos para as rodas de conversa e vamos para juntar todas as vontades e já que falaram em 2013 já que se falou em 2013 o auge disso foi o Ocupine e o Ocupine inclusive isso aconteceu porque teve o apoio de vários aparelhos ideológicos concretos foi financiado pelos sindicatos se manteve através disso mas quando chega e como todo mundo é horizontal e não tem nenhuma vontade centralizada não tem nenhum eixo central não possui nenhuma hierarquia qual é o próximo passo? qual é o próximo passo? a gente tem que ter cuidado de efetivamente entender que a estrutura do trabalho mudou estrutura do trabalho mudou então a gente não vai conseguir mais construir um partido como foi o Duley na Rússia o que não quer dizer que não dá para construir um partido mas não vir com soluções que na verdade são pré-marcistas Sartre tem uma coisa fantástica ele fala que muitas soluções que parecem pós-marcistas são pré-marcistas aí se eu pego o Zizek e olho o pessoal jovem higueliano eu vejo proposições dele que já está falando jovens higuelianos no Brasil, por exemplo a indústria tem até desaparecido a tendência hoje você falou 11 mas eu vejo dizer que é 7% não, não achei nisso não não, sim mas é 11% mas olha só se não só uma questão é a seguinte a classe operária diminuiu o proletariado aumentou o cara que carrega um cacho com o Júper nas costas é um proletário a gente está confundindo as classificações aquele partido forjado no fordismo no fordismo você não está achando que o trabalho subiu, desapareceu não é isso o trabalho continua central aquele partido forjado no fordismo em que dentro da fábrica você já fazia um comunista a fábrica criava o comunista não precisava de ninguém ensinar o cara a ser comunista o cara ia com simpatia a fábrica olha as greves não é BC paulista greves de um milhão quando o pessoal que disparava com a greve os trabalhadores falaram que não quando a ditadura falou que interviram um sindicato cercaram o sindicato quando cortaram as contas o pessoal expontaneamente doa dinheiro o alimento é uma outra forma e aí o alto certo esse ponto está certo tem a ver com o grande tem a ver com o massa é uma outra forma de subjetivação o operário o cara do Uber a forma como ele se vê se forma nesse trabalho precário é que é o grande desafio para a gente não é dizer agora não tem mais como fazer um partido mudou não mudou mas mudou e vamos pulverizar também o movimento como se isso fosse a solução sim mas olha só a nossa grande questão não é pulverizar como o catégico pulveriza para manter o poder a nossa o nosso desafio ninguém tem resposta é como a gente faz para unificar essas pessoas para a luta por exemplo os piqueteiros na Argentina foi um movimento muito interessante movimento desempregado que pregava a emoção da jornada de trabalho praticamente eram sindicatos desempregado gente olha só uma questão é concreta se não há trabalho não há valor se não há valor não há capitalismo há um limite nisso a grande questão do março é essa muita gente está achando que com a inteligência artificial com os robôs pode eliminar a classe trabalhadora e a burguesia vai vir muito bem para ver que o que cria valor é o trabalho se não tem trabalho não tem valor se não tem valor capitalismo morre a crise do capital está ligada a isso também a precarização do trabalho faz com que você produza muitos produtos mas a circulação desses produtos está travada por quê? um capitalista é muito bom eu sou um capitalista eu pago tudo a vocês muito mal eu produzo muito com poucos trabalhadores nesse momento vocês são meus trabalhadores estou cagando para vocês mas eu quero ter consumidores lá fora mas esses consumidores para ser consumidores tem que ser trabalhadores você não tem uma classe trabalhadora empregada com salho razoável quem consome meus produtos? essa é uma contradição insolúvel no capitalismo é insolúvel nisso Marx acertou Marx diz que o capitalismo vai cair por causa disso não é porque as pessoas são boas ou são mais esse é o erro do Freud que o Freud acha que o Marx é um pregador tipo o Beato Salu que apelou para a bondade das pessoas fala que as pessoas são mais o capitalismo nunca vai acabar bobagem Marx dizia esta contradição no capital que é insolúvel ela vai se acudizar com o tempo e não há saída para ela dentro dos marcos do capitalismo sociedade do bem estar europeia o que está fazendo para minimizar estas crises são soluções socialistas redução da jornada de trabalho sem redução do salário isso é capitalismo? onde? não é ah não é socialismo não é socialismo de a gente tomar os meios de produção mas é um elemento socialista do capitalismo você está dizendo que parte do PIB vai ser acumulado pela classe trabalhadora se você está trabalhando menos e ganhando o mesmo salário o seu percentual do PIB cresceu isso é socialismo não é socialismo que a gente quer mas é um elemento socialista então quando Marx fala que não tem saída não tem não tem esse programa do Guedes em não sei quanto tempo vai transformar o Brasil no grande bairro de polvo a gente vai se matar na rua igual o Chile porque não tem um projeto sustentável para 5, 10 anos não tem as prefeituras do interior quem fez um pouquinho de economia sabe o que sustenta a prefeitura do interior? aposentado você acaba como citadoria que ele está aposentado e morre em 10, 15 anos vem a gente ter cidades fantásticas no Brasil e o que mantém aquele pequeno comércio naquelas cidades são os aposentados vai todo mundo migrar para as cidades grandes? vai ter emprego para todo mundo? o senhor fala que ele entra nesse quadro da revolta e da revolução não, mas aí é para o futuro eu estou só mostrando o seguinte que dentro do capitalismo não tem saída mas deixa eu voltar para Alcocer que eu saí muito do Alcocer então Alcocer vai mostrar que essa ideologia ela é muito importante porque ela faz uma questão tem uma coisa que Alcocer fala que é importante a gente observar que é do pertencimento você se sujeita mas se subjetiva através da ideologia então uma igreja neopentecostal ultra-reacionária é um momento que a pessoa se forma gente através daquela igreja fora dali ela não se vê como outra coisa ela não consegue ser pessoa sem aquilo não, ela não é ninguém ela não se vê como gente a gente não está criando talvez isso seja o nosso desafio subjetividades capazes de competir com eles qual subjetividade que a gente está criando de pertencimento porque antes o partido por exemplo ou o sindicato já foi um local onde as pessoas estavam quem é sindicalista tem sindicalista velho aqui sindicatos parece uma clínica geriátrica quem tem 30 anos é desde direito no sindicato então essa subjetividade a gente não está conseguindo competir isso é interessante o alto ser mostrado que não é só através da porrada não é só através da opressão essas pessoas estão estando na igreja a força essas pessoas estão na igreja porque se veem como pessoas o pertencimento é um rito o alto ser fala é um rito e as pessoas se sentem acarinhadas com aquele rito tanto que é uma coerção é uma coesão mas que também pode que tem também um espaço ditatorial qual o seu preço sim se você não você cria qualquer coletividade aquela coletividade tem seus ritos e suas crenças no momento que você discorda daquele rito o primeiro passo é tentar te readequar naquele rito o segundo passo é te expulsar para dar os limites determinadas seitas hoje ultra neopentecostais ultra literalistas se você disser que é contra homofobia você vai ser convidado a se retirar da igreja aqui nós somos homofóbicos com a graça de Deus e quando você diz que é contra isso eles te veem como inimigo não da seita eles te veem como inimigo de Deus então essa subjetividade uma subjetividade difícil de você tratar então é interessante esse lado do alto ser também você está falando olha existe uma forma de conformação do capitalismo que não se dá através do Estado os aparelhos ideológicos do Estado não são o Estado a igreja é aparelho ideológico do Estado a escola é aparelho ideológico do Estado e de conformação a igreja ajuda a reproduzir a crença o capitalismo é uma crença você não produz só coisas você tem que produzir a ideologia dia após dia as igrejas que hoje dão suporte ao Bolsonaro não estão mais pregando a fé em Deus estão pregando a fé no capitalismo eu vejo coisas assim no meu dia a dia que me assustam a pessoa vendendo o bar e dizendo que está sendo abençoada eu falo gente não me abençoe por favor não quero ser abençoada a pessoa está tomando na cabeça está morando na favela não vai ter apostadoria está vivendo mal está vendendo o bar e dizendo graças a Deus e aquela subjetividade já trabalhada para dizer sim graças a Deus então é um aparelho ideológico muito forte estratégico inclusive por isso que eu falo que é interessante se você não observa isso você apenas nega você não vai tentar entender o que é um aparelho ideológico que a pessoa não consegue ver a vida dele fora daquele aparelho fora daquele aparelho aquela pessoa não é ninguém o que é aquela pessoa fora daquele aparelho a arte por isso que quando eu falo que o Bolsonaro não tem um projeto de cultura ele não tem mesmo o projeto de cultura ali é o Pentecostal o projeto de cultura próprio das igrejas mas é tudo dentro da igreja o poral é dentro da igreja se lembra uma coisa importante o teatro é dentro da igreja a gente está voltando a época medieval quando tinha teatro sabe que não teve teatro entre a Grécia e a Inglaterra vocês sabem disso a Inglaterra a Inglaterra e Shakespeare eles sabem a Inglaterra não é isso? entre a Inglaterra e a Espanha a Espanha do teatro chamado Glorioso do século XV e XVI não tinha teatro na Europa as peças eram ensinadas dentro das igrejas ou em companhia de mamê então essas pessoas não tem necessidade disso além da indústria do entretenimento a indústria do entretenimento é aparelho ideológico de Estado é aparelho ideológico de Estado existe uma estética do entretenimento a estética do entretenimento nunca vai ser revolucionário sim, mas é uma arte que por mais que pareça inocente não é inocente quer ver uma coisa pouca gente sabe o nazismo tinha uma escola de cinema gloriosa com uma estética nazista como o Sorenen não tinha e tinha muito cinema de entretenimento comédia de costume na Itália umas até amorais e era fascista por que que era fascista você não tinha que se preocupar com política você tinha que se preocupar com a fofoquinha com a filha do vizinho que engravidou a estética da despreocupação só um a filha do vizinho está cara sim, a porra não chanchada no meio da ditadura militar você fecha o regime e libera a sacanagem é uma estética você tem que analisar isso como uma estética eu era garoto eu ficava até de noite pedindo a autorização da minha mãe para ver salho especial no SBT para ver uns peitinhos no meio da ditadura por que a ditadura liberava o sexo lembra dos times que passavam no meio da ditadura as porras chanchadas só não tinha penetração só não aparecia o pênis aparecia as mulheres nuas os homens nus sem aparecer o pênis e aparecia o ato sexual existe uma estética ali qual é a estética? eu fecho tudo alguma coisa e tenho que distrair distraio como? então isso é aparelho ideológico em disputa então é interessante o Zé Piri vai mostrar olha as disputas às vezes a gente nem consegue entendê-las porque é uma totalidade importante o que o Alcocer fala que aí sai de uma vez por todas do marxismo vulgar a sociedade não é um todo é uma totalidade complexa uma totalidade de complexos cada estrutura cada super estrutura tem a sua importância você não tem a revolução do Chile a revolução democrática com a Leide sem a música sem a nova trova sem a nova canção sem o Victor Hara é importantíssimo então as super estruturas ideológicas elas dão suporte àquela revolução então é muito interessante ao Alcocer colocar isso senão a gente acha que é só só que você tem uma igreja de neopentecostal em cada esquina a gente não consegue fazer reuniões de três grupos no PT os partidos de esquerda não tem mais vida orgânica qual partido de esquerda se reúne semanalmente qual se reúne não estou falando a direção se reunir para discutir impede não se reúne semanalmente isso a gente fazia antigamente pode falar o que quisesse do antigo partidão mas tinha as células o partido se organizava por bases em cada local e as células se reuniam é só para discutir política se estão reunidas tem vida orgânica se tem vida orgânica tem subjetividade tem o pertencimento a gente não faz mais isso então o Alcocer tem um mundo para explorar o Alcocer o menos importante do Alcocer é o corte epistemológico isso é para você tirar onda da universidade olha você conhece o corte epistemológico não? eu conheço é só para isso tem coisa muito mais interessante nele essa ideia de que a superestrutura ela pode mudar a estrutura a soma das superestruturas pode ajudar porque por exemplo 2013 ou 2014 ou 2015 é uma soma de elementos a ideia de que o PT rouba começa a ser montada no meu salão meu salão é de quando? tem que ficar repetindo você tem que ganhar corações e mentes na sociedade isso é uma ideologia sendo disputada nas superestruturas que ganha até a gente a Dilma Gerenice fala doa aqui doeu não não vai doer a gente doa aqui doeu não a gente projeta aquele moralismo a gente não teve coragem de falar que o moralismo era fascista então você vê como a disputa nos aparelhos muitas vezes até o ataque ao meu salão foi muito frágil foi muito frágil José de Seu ficou isolado José de Seu ficou isolado José de Seu até que o PT tinha condenação dele José de Seu ficou isolado porque a gente entrou nesse moralismo eu falava desde o primeiro momento sempre uma defesa heróica do PT esse moralismo sempre foi o pano de fundo para os golpes da América Latina sempre foi o pano de fundo isso então você vê como o outro isso era interessante que isso olha você consegue não ficar mais nessa história de esperar a revolução você consegue ver o marxismo de uma forma que a superestrutura e a estrutura se interpenetram e você tem que entender e é a coisa mais complicada ainda você tem que entender o que como funciona cada elemento disso por exemplo eu estou dizendo para todo mundo que eu sou uma zêmula eu sou um zé maré eu sou um burro eu sou um nada na comunicação de rede então eu tenho que aprender não adianta eu falar mas eu leio todos os livros de março dane-se eu não entendo nada de rede eu tenho que aprender como funciona a rede para não ajudar a direita hoje 30% ou 40% do funcionamento da rede direita são feitas é feita por nós não paga nós estamos engajados em manter o Bolsonaro no dente trópico e manter a damar no treino de trópico nós estamos engajados porque a gente decidiu não aprender isso que é uma coisa nova não adianta eu falar mas eu tenho 38 anos de militância dane-se eu não entendo nada disso tem que aprender com quem trabalha com isso então algo certo para terminar mesmo eu acho que já está chegando na hora já está até passando o tempo não mas eu nem falei dos aparelhos repressivos de estado porque todos os aparelhos são ideológicos mas autos repressivos clássicos exército forças armadas polícia em geral por isso que eu falo que não tem disputa quando eu vejo gente querendo disputar a polícia eu falo gente a polícia é violenta eu falo nossa a polícia vamos aperfeiçoar a polícia não aperfeiçoa não tem que discutir formas de combater a violência policial beleza mas falar que a gente tem que aperfeiçoar a polícia a polícia é polícia de classe até se a gente um dia ganhar um estado ela vai ser a nossa polícia de classe ela é um elemento do estado que na maneira como está para a finalidade que ela foi estruturada ela é órgão repressor em Cuba ela é órgão repressor na China ela é órgão repressor na Soviésia ela é órgão repressor no Brasil ela é órgão repressor só que o PT por exemplo vivia no país do mundo das fadas falava em republicanismo a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando entrou lá foi colocar a polícia federal com os elementos de confiança dele o Temer também o Pique falou não sei republicano não sei o que é isso não isso é desconhecimento básico mínimo órgão repressor se é órgão repressor tem que estar sob o meu controle não no controle do outro lado mas o aparelho judiciário ele é ele é duplo é o único aparelho que é repressor mas ele é lógico também a gente teologicamente tomou de lavada deles lá a gente tomou de lavada é um aparelho repressor claro que é mas também é um aparelho ideológico eu não quero ainda ter uma estou dizendo que é completamente ideológico mas tem esse perfil duplo mas o principal é o PT a função que é principal mas é o único aparelho por ter uma super estrutura de pensamento que é o pensamento jurídico que é o direito é o único que ainda tem uma disputa que a gente não soube fazer também que a gente não soube fazer também por exemplo se eu assumo o seu se eu pudesse ser assim criador novo estado brasileiro de esquerda a primeira coisa que eu fazia era botar metade das questões da prova de juiz de sociologia história de grafia não ia entrar tanta zêmona e tanta gente burra lá os caras que é é decoram o código de direito entram e você vai ver gente eu sou técnico de judiciário eu sempre achei que os juízes eram muito inteligentes depois que comecei a ver as coisas que eles falam eu comecei a ficar assustado que os caras decoram o código de direito e são problemáticos em termos sociais a gente sequer questionou isso porque eles falaram que não dava para questionar a gente não imagina como interlogizar colocar a história na prova de juízes por que não por que não colocar a filosofia a gente entrojetou tanto isso que eu lembro de um discurso da Dilma em que ela falava que por exemplo nas escolas técnicas não era necessário a sociologia e filosofia é necessário sim um discurso nosso nosso e está gravado e a gente começa a perder a disputa ideológica a gente começa a não fazer e a perder então por exemplo a gente sequer conseguiu identificar que esses aparelhos de repressores tinham que ser mudados a gente tinha que combater por exemplo a escola a doutrina de segurança nacional em 13 anos PT em nenhum momento a gente tentou mudar a doutrina de segurança nacional em 13 anos ainda é a mesma em 64 já começa nos coelhos militares já começa nos coelhos militares a gente não fez nada a Argentina acabou com a doutrina de segurança nacional da ditadura acabou não tem mais não existe as soluções não são fáceis não estou dizendo que era fácil de fazer mas a gente nem se propôs a gente nem se propôs mas a gente não se propôs a gente não se propôs a mídia a mídia é uma parede teológica boa a gente fez muito pouco com relação à mídia nada 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 sim então olha só o modo do ser atual olha como o ser que ele está falando esses aparelhos de lógica os todos deram a soma que nos levaram a nossa derrota assumindo o poder realmente é claro que é uma coisa outra coisa é quando a gente está fora mas assumindo não tem como usar o ser realmente usar o que? aproveitar a teoria ah o ser de seu alto o ser ah eu não sei não está falando alto o ser é isso eu acho que é fundamental para quem assumir o poder se eu pertenço o meu poder é isso que eu estou dizendo pelo esse trabalho ideológico nesses sim nesses setores de o livro apareceu ideológico dele a gente veio em 1970 e se até hoje não brindeu então se eu fico parando para pensar né quem aprendeu Lourdes Lourdes olha só quando alguém chega e fala no governo que ele é republicano me assusta muito porque republicano para mim o pessoal jacobino tentando matar lá os monarcas na França como assim republicano parece que a gente estava no país que publiquei perigo não faz nenhum sentido falar eu sou republicano ah é não achei que você era sei lá o que então ideologicamente havia alguns elementos muito atrasados ideologicamente falando eu não sei nem o que que é eu passei muito sincero eu não sei o que que é isso eu não sei o que que é eu não sei o que que é eu não sei você é republicano sim eu não sei mesmo não estou falando de sacanagem nem de ironia eu não sei quando alguém fala ah eu sou ué porque era para ser monarca como assim camarada é o que seguir os presentes do direito administrativo isso é básico até para o liberal não precisa dizer que é republicano isso é idiota essa ideia do republicano é para substituir a palavra ingênua é isso concordamos concordamos cada vez que a pessoa falava republicano eu escutava eu sou um idiota é idiota né a gente tem esse discurso tá então já nojo já estava claramente querendo o PT o PT eu não sei só para ter dinamista só que não tinha essa questão de republicano tem outra leitura também é para contradizer a monarquia sim mas não tinha monarquia republicano são os três poderes que não existam então quando alguém fala que sou republicano são os três poderes não faz o mesmo sentido a gente não tinha nenhum risco tem esse sentido o sentido mais tradicional hoje eu sou republicano é um trato de acordo com as leis da coisa pública o dinheiro o público a pessoa ser honesta mas não é a vila direita ser honesta não mas olha só gente aí eu discordo aí basta ler ele logo de meninas que nem de esquerda era direito administrativo até um liberal pode ser pode definir aquilo não precisa nem ser de esquerda mas vamos voltar os aparelhos para terminar os aparelhos repressivos clássicos são importantíssimos logo você fala olha não adianta dominar todos esses aparelhos se não dominar esses aqui também então se você quer fazer uma revolução ou minimamente se manter no poder ou você tem os ARs os aparelhos ARs aparelhos AR e AR do seu lado ou você vai ser tirado do poder olha o que aconteceu com o PT olha o papel dos generais chantageando o STF o tempo inteiro olha o STF agindo como um poder dentro do poder ajudando no golpe além do que as conduções que nós fizemos dentro do STF isso é ser ingênuo não é ser republicano ah vou conduzir um inimigo meu ao STF porque eu sou republicano você é um idiota você não é republicano então o alto certo essa leitura é extremamente interessante ele falou não adianta você ter tudo e aí é uma leitura marxista o grande chá falava isso ganhe todos os aparelhos ideológicos de Estado só que os aparelhos repressivos estão todos do outro lado eu vou ser massacrado eu vou ser massacrado se eu minimamente não consigo ter alguma não é uma atitude mas é ter alguma cunha ter o controle desses aparelhos repressivos eu vou ser massacrado exemplo clássico na América Latina Venezuela com a tentativa com a tentativa de golpe o Chávez destroçou o comando militar anterior colocou só comandantes de seu inteira confiança já fizeram de tudo para ele sair o chavismo sair e não sai porque o aparelho repressivo de Estado está na mão dele tentaram dar um golpe em parlamentar estilo Paraguai lá e o Supremo falou aqui não que lá não teve essa coisa não vou botar o Joaquim Barbosa porque ele foi um rapaz um engraxate que teve uma vida difícil negro não teve isso o Frei Beto pediu o Frei Beto pediu sim mas não teve isso você efetivamente está fechado com essas propostas de mudar a sociedade então não tem não tem ingenuidade você não pode doar os aparelhos repressivos de Estado por seu inimigo e não é nem para criar uma tirania é para evitar que eles tenham golpe Roberto Lula disse que é grave não sei em que sentido que ele não se arrepende de ter escolhido aqueles que isso é grave Lula para mim é a principal liderança da esquerda quando eu falo em território orgânico no sentido grâmiteano de grâmite no sentido de que ele ele configura o geral da massa até onde a massa brasileira foi nas suas qualidades e nos seus defeitos não quer dizer que tudo que ele fala ele concorde entendeu ah não outro dia dá para ele botar a Marta no PT de volta né então assim uma coisa é defendo Lula Lula livre Lula não se instrui tudo no monte de ato não quer dizer que Lula é Deus até porque o marxismo não diz que não tem Deus não tem herói né quando ele está certo beleza vou lá Lula te amo quando ele está errado não está errado e acabou isso ele achar que não fez nada errado só lá errou o PT errou errou na questão da mídia errou na questão do STF a mídia já está reconhecendo sim e no STF tem que reconhecer olha o bolão que normalmente bate não é a nosso favor não a FNC botou um quadro lá os piores que estão lá foram colocados pelo PT sim mas todos têm que passar pelo congresso não mas olha só o congresso ele avalia e avaliza é feito um acordo de corresponde você por exemplo tinha uma discussão de botar o Tassu Gelo aí sabe o que eu ouvi Tassu Gelo é muito petista ah é não tem que ser o que muito PSDB alguém lá no PSDB falou assim o Gilmar Mendes é muito PSDB não sei depende do momento tenta o que não pode é você de antemão botar o Fux e aí foi o erro nosso vou nem falar que está em público foi o erro nosso erro nosso a gente botou o Fux nós botamos o Fux nosso republicanismo de quinto você tem que ler tem que ler alto certo o Roberto Paloc sim 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 a história do republicanismo vamos colocar pessoas honestas gente a política não é questão de disputa de santidade tem um livro muito importante olha só para terminar a minha leia um livro um cara chamado André Contes Convigue é o capitalismo moral leiam porque ele fala política é a área do confronto você quer disputa André Contes Convigue quer disputa a santidade vai para a igreja católica ou vai para o budismo ou vai para onde você quiser a política é o território do embate então André Contes Convigue o capitalismo sabe qual é a ideia do André é um pouco desesperançoso para a gente porque o capitalismo venceu e vai continuar vencendo não concordo com isso mas uma coisa eu concordo o capitalismo venceu porque é amoral ele não é imoral ele é amoral amoral então quando a gente coloca o moralismo na política a gente deserta de lutar antes da luta o zero meme eu adorei que era o seguinte o cara com uma arma indo fazer uma revolução o outro fala assim eu combato os meus inimigos qual é a ideia o cara passando uma arma para o outro aí o cara estava passando uma arma para falar assim nossa gostaria de ter uns inimigos assim também o capitalismo é amoral quando você acha que vai combater o capitalismo através da moralidade a guerra já está perdida não quer dizer que você tem que ser amoral tem que entender que ali não há disputa de santidade não há disputa eu sou mais santo que você então a classe trabalhadora brasileira vem como eu sou puro de coração vai te catar então é fim não importa se é o PT ou o PSOL ou o PSTU ou o PCB ou o PCOL quem vai assumir o poder se assumir não pode fazer isso de novo olha olha o chefe militar do 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 E ele... Não, eu passava... As tropas são completamente leais. Os quartéis estão calmos. E não era golpista. Não se preocupe. O pessoal realmente... Filho, os caras estão... Tudo homens da minha confiança. Então, assim, dizer que a gente não vai cometer o mesmo erro, a gente tem que aprender com os erros para não cometer mais. Mas afirmar que a gente não vai cometer os mesmos erros, eu tenho muito medo disso. Não afirmar, não afirmo nada. É, você imagina, a gente... Nós, 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 nós colocamos o Fux lá. Nós. Nós colocamos o Fux lá com esse discurso de republicanismo. Então, acho que... Para encerrar mesmo, depois a gente parte o papinho. Eu acho que o autoconhecer serve para isso. O autoconhecer serve para você pensar estruturalmente o Estado. A gente não pode poegar os aparelhos ideológicos e colocar os nossos inimigos dentro dele. Você pode até fazer aliança. Bota ele no cargo de quinto escalão. Você não pode dar, como a gente deu, um mando dos aparelhos para eles. Porque eles criam um golpe dentro do próprio projeto de poder. Eles criaram os golpes embaixo... Criaram o golpe embaixo das nossas barbas. Criaram o golpe para a nossa ajuda. Criaram o golpe embaixo das nossas barbas. Então, eu fico por aqui, gente. Eu acho que eu consegui dar uma unção. Hoje eu acho que a gente saiu um pouquinho, mas deu para explicar, né? Foi bom. Foi bom. Eu vou parar com vocês. Foi muito bom. Muito obrigado.